Deixa ele falar. Não peça o microfone, explica, antes de fechar, senão vai dar brincha, gente. Vai, fecha. Pronto, lá, você fecha. Explica, olha, destaque. Toca tudo mais, gente, com o Vinícius, pede tudo. O novo presidente da mesa, a partir de agora, será o doutor Vinícius, tá? Então, eu estou passando a palavra a ele. O Diego, ele vai passar algumas deliberações que a comissão organizadora tomou agora durante o recesso do almoço. Eu vou mudar de lugar para sentar junto com a mesa, porque eu estou no meu gabinete, eu não estou junto com a mesa, enquanto o Diego passa as deliberações. Não, a questão do destaque não é o destaque, não. Eu levantei as mãos registrando aí, né, um protesto, um repúdio à não participação dos delegados quanto à votação da condução da reunião. Quero que fique registrado em ata, tá? Não se trata de... Deixa ele falar. Não peça o microfone, explica, antes de fechar, senão vai dar brincha, gente. Vai, fecha. Aí, aí, você... Já falei, pode me censurar agora. Fica à vontade, por gentileza. Não, pode... Pronto. Aí, você pode... Fecha. Explica, olha, destaque... Eleonar, justificativa do destaque da primeira proposta. Na verdade, o meu destaque em si é exatamente a fala do Rafael, tá? Que essas pessoas, na verdade, foram cerceadas de se manifestarem. Tá? Agora, pode fechar. Então, na sequência, para destacar a proposta, Fernanda Viana. Então, eu quero, antes de qualquer votação, que as pessoas que me antecederam e que pediram a fala, elas tenham as suas falas respeitadas. Depois disso, eu acho que aí a gente pode seguir. Eu quero aqui que fique gravado o absurdo dessa conferência. Nós queremos, precisamos e exigimos respeito. Respeito. É só isso que nós estamos pedindo. Nós estamos numa conferência para discutir políticas públicas para a cidade. Só que as pessoas não podem ser ouvidas. Então, para que a conferência? Se já vem com regras determinadas? Se o secretário vem e dita as regras e as pessoas não podem ser ouvidas? Isso não é uma conferência. Isso é uma ditadura. Registrem aqui o meu repúdio, a minha repulsa a esse tipo de comportamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gente, antes de começar a fazer a leitura das propostas, a gente estava numa discussão da paridade. De repente, tinha uma série de pessoas inscritas para essa discussão. Vem o secretário, fala e vocês autoritariamente fecham todos os microfones e não dão a palavra para ninguém. Onde a gente está? Está em Marte? Está na Lua? Está em 64? Na ditadura? Vocês querem o quê? Saúde é direito. Vocês estão pensando que está aonde? É autoritário. Essa intervenção do secretário tirou totalmente a independência e a autonomia desse plenário, indeliberado. A conferência municipal tem esse eixo de controle social. Ela tem que ser independente e desligada. Ela não pode ser monitorada pelo gestor, principalmente o gestor que está ali temporariamente, eletivamente. Então, a minha questão que fica é isso. Foi atropelado de forma absurda, arbitrária, autoritária, típica daquele que está em Brasília e dos seus seguidores. E, para mim, invalida e descaracteriza toda a possibilidade dessa conferência ser validada. Eu nunca vi isso. Participei de outras conferências. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de atitude. Eu não estou entendendo que brincadeira é essa. Ô, doutor Vinícius, que brincadeira é essa que vocês estão fazendo com a gente? Dá para explicar para a gente, pelo menos responder para a gente, o que está acontecendo? A delegada fez uma fala, ninguém respondeu. Vários fizeram várias falas e ninguém responde. Eu quero uma resposta para o que nós estamos pedindo. Que brincadeira que é essa aqui? Nunca vi isso na minha vida. Nós estamos de palhaço aqui, falando, falando, falando e ninguém responde. Eu queria saber que brincadeira é essa. Não tem nenhum conselheiro municipal de saúde nessa comissão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, gente. Isso é arbitrário. Eu não tinha terminado a minha fala e não tinha terminado o meu tempo. E fui, de uma maneira vil, censurado por essa conferência. É um absurdo. Além de ser um trabalhador da saúde, eu sou um conselheiro municipal de saúde atuante. Muitos aqui sabem o meu trabalho junto a esse conselho. Também fiz parte da comissão para montar essa conferência. Pude participar da maioria das discussões para poder colocar essa conferência para acontecer no dia de hoje. E é inadmissível eu ser censurado dentro da Conferência Municipal de Saúde. Eu não admito uma situação como essa. E nós vamos ter que tomar as medidas possíveis para essa situação não acontecer mais. Estava dizendo as questões de ordem. Tem uma delegada aqui que está falando da acessibilidade. Desde o começo da conferência. E até agora não tomaram uma atitude em relação a isso. Eu estou aqui desde as 8 horas da manhã, como todos vocês. E a falta de respeito, me desculpe, Lígia, você veio me dar a voz agora, da Secretaria Municipal de Saúde, não é só na saúde, é na acessibilidade também. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Não sei quantas tem nessa conferência ou até aí nas plataformas. Quando eu levantei a minha mão na frente, é justamente para evitar o que eu tenho que trazer agora. Que nem vocês me ligaram há pouco para falar que eu só ia falar depois do bloco. Mas eu precisava falar antes. Porque a necessidade da acessibilidade é em todo momento. É inadmissível que numa conferência municipal, vocês fiquem o tempo todo bloqueando a manifestação popular. É duro. Eu chorei. Mas eu chorei de raiva. Porque eu estou aqui. Eu participei desde o início. Eu vim para as conferências locais. E lá a gente, pelo menos, foi respeitado. As pessoas liam devagar para a gente entender cada ponto. E explicava a cada momento da conferência. Eu peço aqui, em nome de todas as pessoas com deficiência que talvez não teve a oportunidade de se manifestar. Que esta conferência seja anulada. Que chamem o Ministério Público para garantir que a próxima, que seja o breve possível, tenha acessibilidade. Que as pessoas tenham voz. Que alguém esteja acompanhando. Porque não dá. Eu estou há quase, sei lá, uma hora, duas horas aqui esperando, dando a mão. Eu não estou entendendo o que a pessoa está lendo. Como que eu vou dar qualquer parecer em relação a qualquer coisa aí, se eu não estou entendendo o que a pessoa está lendo? E esse negócio de levantar a mão para a pessoa com deficiência visual ou cega, é ridículo. Cria algum mecanismo. Se vai criar um conselho, sei lá, uma conferência, antes dela acontecer, você tem que chamar todos os órgãos. Existe um conselho municipal da pessoa com deficiência. Será que a pessoa com deficiência não tem direito de participar? A gente está cansado de já não ter acessibilidade na saúde, de não ter dignidade na saúde. E chega numa conferência que a gente tem a oportunidade de dialogar isso, a gente não tem essa oportunidade. Senhor secretário, tenha um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito às pessoas. Por favor, dê voz às outras pessoas. Se o senhor não quiser ouvir, o senhor vai para outro canto, mas dê voz às pessoas. A gente já está cansado de não ter voz. Pelo amor de Deus. É muito humilhante isso, gente. Pelo amor de Deus. Você passar mais de uma hora tentando levantar a mão para pedir acessibilidade. Pelo amor de Deus. Que saúde é essa que vocês querem para as pessoas? Isso aqui é saúde, é inclusão, é direito. Ligar para nós e desqualificar o nosso direito. Eu só estou pedindo oportunidade para mim e para as outras pessoas. Será que lá no YouTube realmente todo mundo está tendo acessibilidade? Vocês pensaram que os delegados aqui têm que estar tendo acessibilidade? Se preocuparam no início de perguntar, tem alguém com deficiência nessa conferência? Elayne, você está me ouvindo? É o Diego. Estou ouvindo. Oi, Elayne. Eu vou, uma da nossa equipe de apoio vai entrar em contato com você agora, para você passar a melhor forma da gente acolher aí as suas necessidades, em relação à visualização, em relação à escuta das propostas, e a gente tentar melhorar da melhor forma possível a ferramenta. Eu vou ser muito sincera com você. Eu prefiro que não me ligem. Tá. Porque isso tem que ter sido antes. Não adianta querer remendar o negócio no meio do caminho. Isso tem que ter sido antes. Quero que fique registrado em ata. Tá. Não se trata de... Deixa ele falar. Deixa ele falar.